Você, meu amigo ou minha amiga, que tem um violão aí na sua casa, parado há duas semanas ou há meses, você já não pega mais o instrumento por falta de tempo, por desânimo ou porque você perdeu o interesse total, se você quiser retornar a tocar hoje, siga essas cinco dicas que eu vou trazer para você, que eu tenho certeza que elas vão te ajudar. Bora lá! Bom, a primeira dica consiste em você organizar o seu horário de estudo. Às vezes você costumava estudar, vamos supor que cinco horas na terça-feira e depois, passada a quarta, quinta, sexta, você não estudava e você tirava só um dia por semana de estudo. Não é um estudo eficaz porque você acaba esquecendo, você acaba não tendo uma evolução. Então, o que eu indicaria a vocês é o seguinte, de 15 a 20 minutos por dia, mantenha uma regularidade nos seus estudos. Beleza? Segunda dica, não deixe de praticar exercícios no violão. Seja o violão ou a guitarra ou qualquer outro instrumento que você está aprendendo. Por quê? Os exercícios vão preparar a sua mão para você tocar com mais facilidade. Sabe aquele exercício de cromatismo que a gente aprende em toda a escola ou em qualquer lugar? Pois é, esse exercício aqui mesmo. Esse exercício é muito bom para que você consiga ter mais força na sua mão, para que você consiga obter uma abertura maior nos dedos. Para que você consiga fazer acordes em tétrades que vão exigir que você tenha uma abertura maior no dedo, tá? Beleza. Terceira dica, não acelere no que você está aprendendo. Vamos supor que você acabou de aprender um lick, igual esse daqui que eu vou deixar no card aqui em cima. As vezes, quando você está querendo aprender alguma coisa, você já tem aquela mania de querer fazer o mais rápido possível. E isso, as vezes, te atrapalha, porque você não conseguiu entender aquilo de uma forma visual, de uma forma auditiva, ou na própria prática mesmo. Então, a terceira dica é o seguinte. Estude lentamente. Até que com o passar deste estudo, você consiga evoluir naturalmente, assim melhorar a velocidade do que você está fazendo. A quarta dica consiste na posição e postura do seu instrumento. Nesse caso aqui no violão, é costume a gente ver muitas pessoas já aprendendo a tocar, e elas colocando a mão dessa forma, o polegar principalmente sobre o braço. Colocando a mão quase tocando aqui no braço, ao invés de ter essa posição, e colocando também o instrumento de uma forma inadequada. Isso vai te atrapalhar bastante. Portanto, o que eu te indico é o seguinte, coloca o instrumento sobre a sua perna, venha com o seu braço direito, e mantenha a posição correta do braço, para que você venha tocar nesse sentido. E sobre a sua mão esquerda, sempre, você que principalmente está aprendendo, mantenha o seu polegar atrás do instrumento. Porque isso vai permitir com que você tenha maior facilidade de estar andando sobre o braço. Pode ver que se eu colocar o polegar em cima, me dificulta. Agora, se eu trago ele, meu pulso vem para frente e ele me facilita para fazer bastante coisa, tá? Então, essa é a quarta dica. E para encerrar, a quinta dica é o seguinte, busque estudar e tocar o que você gosta. Não adianta você querer aprender a tocar uma coisa e você vai ir no mundo completamente do que você está acostumado. Você não vai gostar, você não vai ter ânimo para aprender aquilo. Então, foque em algum estilo musical primeiro que você goste, e busque tirar o melhor som disso. Se você acabou de pegar, seja uma base comum... Tente tirar o melhor som possível. Não tente tirar um som muito... Não, tente tirar o melhor som possível do que você está tocando. Bom, essas são as cinco dicas para a aula de hoje, para que você venha pegar o seu instrumento já o quanto antes. Se você gostou, peço que você deixe um joinha aí no vídeo, que você compartilhe para todo mundo que está desanimado no instrumento. E até a próxima, galera. Vejo vocês.